Então, Paulo e Margarida, o que é que acharam dos feiticeiros de Waverly Place? Adorei, adorei mesmo. E então, Margarida? Também adorei. Qual é, assim, a tua série favorita? Leolou e Stitch. Ah, eu também adoro. Mas sabes qual é a minha favorita? Qual? Não digo. Eu gosto de todas, estava brincando. Bem, o que interessa é que nós adorámos ter-vos cá, foi muito bom, adorámos que estivessem aqui no programa connosco e espero que vocês tenham gostado também. Gostaram? Gostámos muito de estar aqui convosco. E muito obrigado, porque foram todos muito simpáticos. Muito obrigado, vocês também. Eu agora teria uma ideia. E que tal combinámos ir à estreia de um filme todos juntos? Isso. Era bom? Levas as pipocas. Está bem? Olá. Está combinado? Não vou ser combinado. Adeus. Obrigado por terem vindo. Tchau. Tchau. Adeus, xildade de Paulo. Tchau, Paulo e unida. Tchau. Bem, João, o Paulo e a Margarida foram mesmo muito simpáticos. Eu também gostei muito. É bom termos convidados, desde enquanto. Já disse, o que é que vais fazer? Vais pôr os seus brinquedos aí dentro? Vais guardá-los no sótão? Ou vais fazer o quê? Olha, por acaso, ainda não sei. Eu estava a pensar que vi primeiro o filme do Toy Story 3 e depois decidi isso. Olha, boa ideia. É, não é? Até porque no início do filme eles começam todos dentro de um caixote. Por isso, olha, vamos ver o que é que lhes acontece. Eu tenho uma ideia. Nós pedimos ligar a Alex e pedir-lhe, olha Alex, faz um feitiço para nós avançarmos no tempo até ao dia 29 de julho. Quero para irmos ver já o filme. Estou tão ansiosa por ver o Toy Story 3. Eu e a Margarida ainda percebam disso que iria comprar as pipocas. É verdade. E faz um balde gigante de piscopas. É tão giro. Tchau, bem-vindos. Já sabem, tchau. Olha, se calhar podia dar alguns dos meus brinquedos aos artistas. Não, não. Que amantes de sopo? Oh, faleste aqui, este maravilhoso. Obrigado por teres assistido. Voltamos para a semana à mesma hora.